Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, todo mundo bem, amém? Então nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, crendo e sabendo que Ele está nesse lugar e vai falar o meu e o teu coração essa noite, em nome de Jesus, glorificado seja o Senhor que você está aqui, glória a Deus por sua vida que está nos assistindo, que está nos ouvindo essa noite, aqueles que ainda vão assistir posteriormente a gravação, eu só quero que você tenha a total certeza no seu coração que Deus vai falar, no profundo, onde só Ele pode ir e falar o teu coração essa noite, em nome de Jesus, e eu queria pedir que nesse momento nós viéssemos orar ao Senhor, apresentar a nossa vida diante dEle, Senhor nessa noite eu quero agradecer por essa oportunidade que temos de estar te louvando e te engrandecendo, ó Pai, glorificar o Senhor porque sabemos que o Senhor está presente em nosso meio, que o Senhor se manifesta Deus no nosso coração, ó Pai, te glorificamos Deus porque temos esse templo Senhor, temos os lugares que o Senhor prepara para que possamos ser cheios da tua glória e aqueles também que estão ouvindo seja onde estiver na sua casa Senhor, Deus que o Senhor possa tocar nos seus corações, eu não oro Deus pela tua palavra, mas eu oro por mim Senhor, que estarei trazendo Deus a tua palavra Senhor, porque a tua palavra já está abençoada, ó Deus fala Senhor com os teus filhos, fala comigo Senhor, fala com a tua igreja, ó Pai querido, aquilo que está no desejo do coração para as nossas vidas, queremos obedecer a tua voz, queremos ouvir a tua voz e obedecer Pai, e sermos abençoados como diz a tua palavra Deus, fala conosco nessa noite Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Poder abrir a sua Bíblia, aí em pé, aproveitando, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e o tema da mensagem de hoje é, alegria em andar por fé, quem tem andado por fé aí, amém, alegria de andar em andar por fé, e você vai entender até o final da mensagem o porquê, Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, novamente, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, sabe, eu quero que, pode você sentar, a fé é justamente a convicção, a convicção da existência de um Deus que tudo pode, sabe queridos, eu não consigo ver, mas eu creio que Ele está se manifestando na minha vida, e eu creio que Ele está manifestando o seu poder, construindo a minha história, eu não consigo ver, mas eu creio, e o que que é a fé, é justamente isso, é essa confiança plena, será que eu e você temos colocado verdadeiramente a nossa confiança no Deus, que tudo pode, sabe, em Efésios capítulo 3, 20, fala que Ele é poderoso para fazer, muito além do que pedimos ou pensamos, será que nós temos colocado diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos planos, e os nossos projetos, e verdadeiramente, nós temos ativado a nossa fé, será que verdadeiramente, eu estou crendo no que diz a palavra aqui, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, não é porque eu não estou vendo, que eu não vou crer, é justamente, eu não estou vendo, mas eu creio, e eu sei que Deus vai fazer, aquilo que eu tenho colocado diante dEle, na minha vida, e eu quero trazer um exemplo, que todo mundo conhece, talvez tudo que eu vou falar aqui, você já sabe, mas essa noite Deus, Ele quer reavivar no teu coração, eu vou falar sobre Abraão, que depois foi mudado o seu nome para Abraão, que significa o pai da fé, pai de multidões, ele foi o pai da fé, e o seu nome significa pai de multidões, e eu queria que você abrisse em Gênesis, Gênesis, capítulo 12, aleluia, o Senhor é o Deus que faz o impossível, e eu guardo muito uma palavra, que fala lá em Romanos, capítulo 10, antes de nós lermos, que 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui, sabe, é o que nós fazemos quando nós lemos a palavra de Deus, a fé, ela é ativada, essa fé, ela é aumentada no nosso coração, eu não sei como tem sido a sua fé, como está, se ela está pequena, se ela está grande, se você acha que você não tem fé, eu quero dizer que essa noite o Senhor vai ativar no meu e no seu coração, e se já está ativada, Deus vai continuar aumentando ela, porque Ele é fiel, em Gênesis, capítulo 2, 12, fala assim, Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendidas todas as famílias da terra, 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi ló com ele, e era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arão, queridos, é tremenda essa mensagem, o início do culto foi falando, o irmão José falou, do pai que pediu para o seu filho fazer algo, e ele disse assim, mas pai, por que o Senhor está fazendo? Pedindo para eu fazer isso, mas aquele que ama obedece, aquele que obedece, ele simplesmente vai, e foi o que Abrão fez, Deus falou para ele assim, olha, sai-te da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não sabia ainda, mas ele disse que ele ia mostrar para ele, e simplesmente Abrão obedeceu, ele foi, mas sabe por que que ele foi? Porque ele cria em Deus, ele tinha a sua confiança firmada em Deus, ele sabia que Deus ia colocar ele no lugar onde ele mesmo queria que ele estivesse, então Abrão ali naquele momento, ele obedeceu ao que o Senhor falou para ele, ele ativou a sua fé, ele sabia, ele cria para onde o Senhor lhe moveria, e a palavra do Senhor vai dizendo mais um pouco, eu quero que nós possamos acompanhar isso, olha, o que que Deus, ele tem falado e direcionado ao seu coração? O que que ele tem te pedido para que você faça? E a palavra do Senhor diz também, quando eu fui estudando, disse que Abrão, ele partiu em direção a promessa de Deus, para um futuro de bênçãos, para um futuro de bênçãos ainda maiores, nós temos que ter essa fé ativada queridos no nosso coração, de que amanhã será melhor do que hoje, depois de amanhã será melhor do que amanhã, nós temos que guardar essa certeza que nós servimos um Deus, que vai nos colocar onde ele quer que a gente vá, ele vai abençoar as nossas vidas da forma que nós apresentamos diante dele, o nosso pedido, ele está ali respondendo a nossa oração, essa fé que Deus existe, que ele está movendo a sua vontade do nosso coração como moveu a vontade dele na vida de Abrão, e a palavra do Senhor diz também queridos que lá no capítulo, em Gênesis 15, vamos ver, Deus promete um filho, um filho a Abrão, sabe, quantas coisas Deus tem prometido, ele tem colocado, ele tem feito promessas na sua vida, será que você tem crido, assim como o Abrão ele também creu, a palavra do Senhor diz, 15 versículo 1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, então disse Abrão Senhor Jeová, que me haja de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar, e disse-lhe, assim será a tua semente, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça, Deus ele fez essa promessa a Abrão, e lá na frente nós vamos entender, e nós vamos ver o que aconteceu, mas sabe queridos, ele disse, olha as estrelas, se as pode contar, porque grande seria o galardão, grande seria as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida de Abrão, grandes são as bênçãos de Deus derramadas para mim e para você, que acreditamos no Deus que tudo pode, e que servimos a um Deus que tudo pode, se você está aqui essa noite, é porque ele tem um propósito na sua vida, assim como teve um propósito na vida de Abrão, assim como teve um propósito na vida de tantos personagens da palavra de Deus, sabe, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela vai ser perfeita nas nossas vidas, e a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que o Senhor ele mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, sabe, nesse momento Deus lembrou a Abraão, as promessas dele, quantas vezes o Senhor ele tem lembrado no nosso coração, quantas vezes ele tem lembrado, sabe, o propósito maior que ele tem com a sua vida, e será que nós temos atentado para isso, e dito Senhor, eu quero, eu quero ouvir as tuas promessas, eu quero seguir os teus passos, eu quero compreender o teu chamado para a minha vida, eu quero compreender a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, obedecer ao teu chamado, obedecer Senhor amado aquilo que o Senhor tem trazido para a minha vida, e sabe queridos, é tremendo quando nós confiamos em Deus, na sua plenitude, e a palavra do Senhor diz em Gênesis 17, um fala assim, sendo pois Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto em mim e te, e te multiplicarei grandissimamente, então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abrão será o teu nome, porque pai de multidões de nações, te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti, grandes coisas fez o Senhor na vida de Abraão, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, grandes coisas ainda vai fazer o Senhor na mim e na sua vida, quando nós aplicarmos a nossa fé, quando nós simplesmente não só imaginamos, mas nós cremos, e a palavra do Senhor diz também em Gênesis 21, aleluia, se cumpre em Gênesis 21, o que o Senhor havia falado lá atrás com Abrão, que ele lhe daria um filho, e sabe queridos, aos nossos olhos parece impossível, Abrão tendo 100 anos, Abrão tendo 100 anos é impossível aos olhos humanos, o que tem sido impossível aos seus olhos, o que tem sido impossível aos seus olhos, na sua vida, na sua casa, na sua caminhada, o que você precisa que Deus ele mude internamente em você, o que você precisa, você precisa de cura, você precisa de cura interior, de uma cura física, o que você está precisando de Deus, o que você necessita, aplique a sua fé queridos, aplique a fé, porque ela move montanhas, e nós vamos ver nos versículos posteriores, e diz a palavra do Senhor em capítulo 21, Gênesis 21, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou a Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaac, aleluia, você crê que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida? você crê que o que Deus ele tem pra você é muito maior do que você imagina, do que você pensa? você crê que o Senhor cumprirá as suas promessas independente se você se sente fraco ou fortalecido? você crê num Deus que te moveu pra estar nesse lugar, que te escolheu um dia, que te chamou um dia, e que ele sabe que você tem um potencial que ele já colocou dentro da sua vida? sabe queridos, e um outro exemplo que eu quero trazer, além da vida de Abraão, que ele creu, ele obedeceu a voz de Deus, ele foi abençoado pelo Senhor por onde quer que ele andasse, isso é fé queridos, é saber que Deus ele cuida de nós, é saber que ele cumpre os seus propósitos, mesmo na nossa visão humana de ser impossível, mas pra Deus não foi impossível dar um filho pra Abraão, outro exemplo que eu quero trazer pra você é de Marcos capítulo 5, 25 aleluia Jesus Marcos capítulo 5, 25 fala da mulher do fluxo de sangue e muitos já conhecem essa passagem, ela já estava há 12 anos com o fluxo de sangue e a palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 25 e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse quem tocou nas minhas vestes? e disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? e ele olhava ao redor, para ver a que isso fizera então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade e ele lhe disse, filha a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste teu mal querida, há 12 anos ela já havia enferma com aquele fluxo de sangue mas ela creu que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada se tão somente ela tocasse em Jesus, nas vestes de Jesus, o Senhor operaria um milagre na vida dela qual o milagre que você tem esperado que Deus lhe faça na sua vida? creia se ainda não chegou, é porque ainda não foi o tempo porque tem um tempo para todas as coisas teve um tempo para que Deus, ele cumprisse as promessas dele na vida de Abraão teve um tempo para que Deus, ele manifestasse o seu poder na vida dessa mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos há um tempo para que Deus, ele cumpra as suas promessas na sua vida mas para isso, nós temos que ter fé para isso, nós temos que aumentar a nossa fé e como que eu aumento a minha fé? lendo, meditando na palavra de Deus me fortalecendo nela, porque nela tem vários exemplos, queridos de grandes histórias que tiveram também o seu tempo para se cumprir a promessa sabe, não é nas dificuldades não é olhando para as dificuldades que nós vamos conseguir vencer não é olhando para os obstáculos que nós vamos conseguir ter uma fé ativada justamente é sabendo que o obstáculo está ali que a dificuldade está ali que aquela dificuldade, aquele momento difícil está ali mas eu creio que ele vai passar eu creio que o Senhor vai operar muito além do que eu peço muito além do que eu tenho pedido a Ele e dentro disso eu quero trazer mais uma uma reflexão em Marcos capítulo 11 23 Marcos 11 23 fala assim queridos, isso é fé é o saber, sabe que? lá em Mateus capítulo 7 versículo 8 diz que aquele que pede recebe o que busca encontra o que bate a porta se abre qual tem sido as minhas palavras e as suas palavras com relação a você mesmo será que você tem proferido palavras proféticas sobre sua vida? será que você tem liberado palavras que geram algo uma ativação na sua vida? será que você tem falado coisas negativas sobre você mesmo e sem entender e sem imaginar e sem lembrar das promessas de um Deus que é vivo de um Deus que existe e que habita dentro de mim de você se manifestando no nosso interior eu iniciei a mensagem falando alegria em andar por fé queridos e eu citei a mensagem de Abraão lá no Antigo Testamento que Deus manifestou o seu poder na vida dele falei também no Novo Testamento da mulher do fluxo de sangue o Deus que operou no passado ele opera hoje e agora na minha e na sua vida e eu trouxe essas passagens essa mensagem da palavra de Deus e eu quero contar a minha história como que eu faço como que eu tenho feito sabe pra aumentar a fé no meu coração por que que eu citei essas mensagens porque elas me motivam elas me motivam sabe a crer que o mesmo Deus que operou lá ele pode operar na minha vida porque ele não mudou ele é o mesmo ele é o mesmo ele não mudou e nunca mudará não haverá outro Deus além do Deus que tudo pode que é o nosso Deus e como testemunho vivo ah Fernanda você falou sim daquelas pessoas que operaram que Deus operou no passado mas eu quero te dar sabe trazer o exemplo da minha própria vida do que Deus ele tem feito do que como que eu tenho aplicado a minha fé diante dele pra glória de Deus o Senhor ele operou curas no meu interior ele operou curas no físico e tudo isso porque eu apliquei a minha fé porque eu entendi lá em 2002 quando eu aceitei Jesus no meu coração eu entendi que Deus ele tinha um propósito comigo eu entendi que Deus ele tinha algo maravilhoso pra operar no meu interior que nada estava perdido não talvez você ache assim ah esse meu sonho aqui tá perdido tá morto não meu filho minha filha aviva ele porque o Senhor realiza sonhos e dentro dessa palavra queridos eu quero dizer que andar com Deus é andar alegre e saber que ele pode tudo e todas as coisas e dentro disso eu quero trazer o meu exemplo pra glória de Deus Deus manifestou a cura um tempo atrás faz uns anos eu fui acometida de uma enfermidade de coração grande e pra medicina não tem cura o médico falou que poderia ter tratamento e tudo mais só que eu e minha família nós entramos em oração em ativação da nossa fé e pra glória de Deus naquele momento nós oramos e Deus manifestou o seu poder dele nós fomos fazer os exames novamente e lá testou que estava tudo normal só quem pode fazer o impossível na minha e na sua vida se chama Deus só que pra isso o que que eu fiz eu peguei a palavra de Deus e apliquei ela no meu coração eu não quero ser simplesmente ouvinte mas eu quero ser praticante dela pai eu falei pra Deus assim Deus eu tenho várias histórias na Bíblia mas eu quero ter a minha experiência eu quero ter o meu a minha experiência contigo do poder do Senhor eu não crendo mas eu vendo que ele está ali operando na minha vida e um outro milagre que Deus fez fisicamente também é que se você olhar a minha testa hoje ela está limpinha mas antes ela era cheia de verrugas que foi tomando o meu rosto que foi tomando o meu corpo que foi tomando as minhas pernas também e eu me olhava no espelho e eu via aquelas marcas e eu dizia assim nossa como seria sem elas sabe eu via aquelas verrugas e quando eu via algumas pessoas na rua eu ficava com medo eu falei assim meu Deus e agora está crescendo mas o Senhor é o Deus que vai lá no íntimo seu e coloca a fé ativada e pra glória de Deus naquele momento eu clamei ao Senhor fomos ao médico e a médica disse que tinha que fazer todo um tratamento mas eu falei Deus quem vai me tratar é o Senhor quem vai me curar é o Senhor e assim ele fez pra glória de Deus amados teve uma campanha na igreja e por que que eu quero falar sobre isso porque aqui fala se você pedir crer e não duvidar e eu fui pra essa campanha e eu coloquei aquele pedido no meu coração a Deus e eu falei assim Deus eu não vou me olhar no espelho porque eu não quero que a dúvida entre porque se eu me olhasse no espelho e visse que não estava sumindo a dúvida ia entrar e Deus não quer que você tenha dúvida porque Ele quer que você crê que Ele existe que Ele é vivo e que age no impossível ao olhar humano e tivemos três dias de campanha três semanas foram três quinta-feiras e na segunda e os irmãos encontravam comigo na igreja e diziam assim irmã Fernanda sua testa aquelas marcas suas e aí eu mudava de assunto logo partia pra outro assunto porque eu queria sabe continuar com a minha fé ali ativada e no final da campanha eu fui contar o meu testemunho amado sabe pra glória de Deus só tinha uma uma verruguinha bem no meio umazinha que já estava sumindo por completo e Deus completou a obra porque eu não deixei entrar dúvida no meu coração então trazendo isso pra sua vida ainda tem mais mas vá trabalhando no seu coração o que que você quer que Deus faça é impossível os seus olhos mas pra ele tudo é possível na minha costa tinha muitos panos brancos que vinha até ao meio dela e eu sempre usava roupa fechada e eu falei assim Deus assim como o Senhor me curou de verrugas na testa o que que é um pano branco para o Senhor e pra glória de Deus eu coloquei diante dele e ele me curou que ele limpou tudo não deixou nada isso é uma coisa física só que ele também me curou internamente se você precisa de cura interior ele também tem cura pra te dar e isso é fé porque a fé é justamente isso é a confiança de que existe um Deus que tudo pode e não para por aí os milagres porque eu tenho aplicado a minha fé e eu fui aplicando eu entendi o caminho e eu falei assim eu quero fazer uma graduação eu quero ter um estudo eu quero seguir essa carreira eu quero fazer um curso de agronomia e pra glória de Deus queridos eu coloquei aquilo no meu coração e eu e muitos falavam assim Fernanda escolhe um outro curso um curso com a nota mais baixa mas eu disse não eu vou ficar na agronomia porque é o meu sonho e eu me esforcei eu estudei porque é necessário queridos que a nossa parte nós façamos porque o impossível ele faz mas a nossa parte nós fazemos e pra glória de Deus eu coloquei diante do Senhor e quando chegou o dia dos aprovados o meu nome estava lá porque eu falei Deus é o Senhor quem vai me colocar é o Senhor quem vai me abrir essa porta e aí eu fui aplicando eu digo terminando a graduação eu quero ir fazer o mestrado e nós fizemos uma lista das universidades eu e as minhas amigas fizemos uma lista das universidades que nós queríamos ir e eu falei eu quero ir pra Viçosa Senhor eu coloquei lá na minha listinha e eu comecei a orar e eu disse Deus aí chegou uma pessoa pra mim e falou que o meu currículo não era bom que não daria pra chegar em Viçosa e eu não a culpo porque ela falou isso simplesmente foi o que ela estava no coração dela mas não importa se o seu currículo pra as pessoas não sejam bons pra Deus ele é bom pra Deus ele te coloca no lugar onde ele quer e onde está o seu sonho ligado e alinhado ao sonho dele se a motivação do seu coração é a mesma motivação de Deus se o seu sonho está ligado linkado com o sonho de Deus não existe queridos currículo que não seja bom não existe empecilhos não existe desafios e obstáculos pra ele e pra glória de Deus eu coloquei isso diante do Senhor e abençoei a vida dessa pessoa que falou isso eu falei assim tudo bem fui pra casa um pouco triste chorei com os meus pais mas eles me deram uma palavra olha filha calma vai dar tudo certo o Senhor vai operar e assim eu fiz e pra glória de Deus amados 2013 eu me formei e naquele período depois que eu me formei eu trabalhava na Embrapa fazia estágio na Embrapa lá em Belém e o meu orientador chegou pra mim e falou assim Fernanda você quer passar uns seis meses em Viçosa eu olhei pra ele assim só se for agora ele me deu um mês pra eu me preparar pra eu fazer todas as coisas me preparei em 2014 em abril de 2014 estava eu aonde? aqui em Viçosa comecei a trabalhar fazer o que eu vim fazer pra lembrar e depois fiquei tentando mestrado não passei na primeira tentativa fiz a segunda tentativa não passei na segunda tentativa mas eu não desisti querido porque a minha fé estava ativada em Deus não no que os meus olhos estavam vendo mas no que o Senhor podia fazer por mim e era o desejo do meu coração porque a minha motivação não é simplesmente só a universidade mas o que eu posso essas pessoas que eu posso alcançar através dessa benção de Deus na minha vida e pra glória de Deus na terceira tentativa o Senhor me abençoou e o que eu quero dizer com isso pra você é que você não pode desistir se é um sonho seu se é uma vontade de Deus pra sua vida não pode desistir não desista dos sonhos de Deus daquilo que Ele tem colocado e plantado no teu coração não desista daquilo que Ele tem feito germinar dentro de você se ainda não aconteceu é porque o Senhor está te preparando pra que você receba essa benção só que eu disse e eu sou muito sonhadora assim como você também tem que ser você tem que sonhar alto porque o Senhor é um Deus grande como foi falado aqui Ele é um Deus grande Ele é o mais interessado em te abençoar e eu falei pra Deus Deus eu quero doutorado também eu quero ir até o último nível Senhor e eu coloquei diante do Senhor fiz o processo seletivo na primeira tentativa não passei fiz na segunda tentativa não passei fiz na terceira tentativa não passei e algumas pessoas falaram assim não tenta mais Viçosa tenta outro lugar só que eu queria Viçosa e eu sabia eu queria UFV e pra glória de Deus queridos na quarta tentativa o Senhor escancarou todas as portas então é porque o Senhor Ele quer que a gente tenha essa mesma fé e essa mesma motivação no nosso coração de crer que Ele vai fazer sim o impossível nas nossas vidas e é com esses testemunhos que eu quero finalizar essa mensagem de Deus pra sua vida eu não sei como chegou no teu coração eu não sei como você vai sair dessa porta mas eu sei o que Deus Ele pode fazer se você pegar esses exemplos e aplicar no teu coração e saber que Ele vai cumprir todos os promessas todos os propósitos dEle pra sua vida e eu glorifico o Senhor porque Ele tem manifestado o seu poder no meu coração e na minha vida sabe porque eu tenho colocado a minha confiança nele e porque que o tema da mensagem foi alegria e andar por fé é porque nós temos que ter essa alegria de saber que o nosso Deus é grande e Ele faz muito além do que os nossos olhos podem ver e aí